Ana Luísa Amaral é a escritora em destaque na 15ª edição do Escritaria em Penafigela. A organização do Festival Literário decidiu manter a homenagem, apesar da morte da poetisa em agosto. Há debates, palestras, exposições, arte de rua, textos e poemas de Ana Luísa Amaral nas varandas e montras da cidade. Há poesia nas escolas, nas instituições de solidariedade social e há contos readaptados para o teatro, como nos dá conta Ana Felício. Da tempestade de William Shakespeare, Ana Luísa Amaral dizia ser a peça mais poética do dramaturgo inglês. Uma das mais belas, poesia pura, inspiração para a obra da poetisa, agora encenada pelo grupo Jangada Teatro. Era uma ilha e é um conto. Tem esta história um nome, a tempestade, porque é assim que a história tem início, com ventos de fazer rugir as nuvens, trovões tão largos como o universo e sons de precipício. São palavras de Ana Luísa Amaral, as primeiras que se leem ao abrir a tempestade e que se repetem na readaptação da obra ao teatro. Utilizámos toda a poética que ela tem na obra e fomos buscar um pouco da base da história, que é a obra do Shakespeare, também que é uma das obras mais poéticas de Shakespeare. E nós pegámos um pouco para enriquecer um pouco a peça em si, não nos ficarmos só pelo conto, mas passarmos um pouco mais para o teatro, a obra. Então misturámos um pouco das duas, claro, dando mais ênfase à obra da Ana Luísa Amaral. A encenação do grupo Jangada Teatro integra a edição deste ano do Festival Literário Escritaria. É uma das artes que homenageia a artista, poetiza das letras. Não, filha! Aquilo é apenas um tronco à deriva! Para nós é um orgulho, em primeiro lugar, a escritoria ter-nos convidado. É sinal que confiam também no nosso trabalho, porque isto é um trabalho muito sério, para uma autora muito prestigiada, também em Portugal, e esperámos, obviamente, estar à altura deste festival. Ela é o centro e é o motivo disto tudo. É a nossa forma também de prestar homenagem à Ana Luísa Amaral. Sou mal! Sou muito, muito mal! A Jangada Teatro nasceu em Lousada. Tem mais de duas décadas de palco. Mistura teatro, manipulação de marionetas, uso de máscaras, dança e música ao vivo. É a 60ª produção da companhia. A tempestade sobe ao palco no Museu Municipal de Penafial, no dia 21, às 22 horas. Depois é apresentada em todos os agrupamentos escolares do Conselho. É apenas um dos muitos momentos de homenagem à poetiza Ana Luísa Amaral. Há muito mais para ver e mostramos-lhe tudo isso, mais à frente, neste Portugal em Direto. Será depois do nosso segundo intervalo? Já sabe, contamos sempre consigo aí desse lado. Até já!